Dom Luiz Fernando Lisboa tomou posse como quinto bispo diocesano de Cachoeiro do Itapemirim no Espírito Santo. Dom Luiz Fernando Lisboa assumiu a diocese de Cachoeiro depois de ser o titular da diocese de Pemba em Moçambique desde 2013. Dom Luiz Fernando recebeu do Papa Francisco o título honorífico de arcebispo, um reconhecimento do Santo Padre pelo trabalho de discípulo e de missionário do brasileiro Luiz Fernando Lisboa na África. A celebração de posse na Catedral de Cachoeiro do Itapemirim contou com todas as recomendações sanitárias, como limitação de presença no templo e uso de máscaras. Colegas do Episcopado enviaram mensagens via internet exibidas na missa. O arcebispo de Vitória, o metropolita Dom Dario Campos, entregou o báculo e convidou Dom Luiz Fernando a se sentar na Catedra de Cachoeiro do Itapemirim. Dom Luiz, a sua nomeação como novo bispo da diocese de Cachoeiro do Itapemirim foi muito esperada. A sua chegada representa para todos nós um sinal do cuidado de Deus para com a porção do seu amado povo que aqui se encontra, nesse sul do Espírito Santo. Tenho o sincero desejo de continuar com cada uma das forças vivas dessa igreja a escrever a bonita história dessa diocese com suas 43 paróquias, 1.050 comunidades espalhadas por 27 municípios do sul capixaba. A missa contou com a assinatura da posse de Dom Luiz Fernando e da saudação de religiosos e de leigos.